Brasil registra a menor taxa de transmissão do coronavírus desde o início da medição. Pesquisa revela que 20 milhões estão passando fome no Brasil. Ciro Gomes declara que ex-presidente Lula conspirou contra a Dilma em 2016. E bilionário fundador do Alibaba reaparece em Hong Kong. Eu sou a Lucena Pioto e essas são as principais notícias da semana no Brasil e no mundo. Com o avanço da imunização e um contingente de mais de 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19, o Brasil registrou nesta semana a menor taxa de transmissão do coronavírus desde abril de 2020, quando o índice começou a ser medido. Na última segunda-feira, a taxa de transmissão no Brasil, divulgada pelo Imperial College de Londres, chegou a 0,60. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas infectadas, o coronavírus é transmitido para outras 60 pessoas. Quando o número fica igual ou acima de 1, significa que a doença está fora de controle. Apesar da redução da taxa de transmissão, pesquisadores defendem que é necessário avançar ainda mais na vacinação e chegar a 70% da população com um esquema completo de vacinação antes de flexibilizar as medidas de prevenção. Ou seja, toda a população entre vacinados e não vacinados precisa continuar usando máscara e evitando aglomerações. Se por um lado podemos comemorar esses números referentes ao coronavírus, outro problema que também mata está presente na vida de 20 milhões de brasileiros, a fome. De acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgado esta semana, quase 20 milhões de brasileiros declararam passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. A pesquisa ainda indica que mais de 24 milhões e meio não têm certeza do como vão se alimentar no dia a dia e já reduziram a quantidade e a qualidade do que comem. E que mais da metade dos brasileiros sofriam algum tipo de insegurança alimentar, grave, moderada ou leve, em dezembro de 2020. No início do governo Bolsonaro, o valor da cesta básica em São Paulo, calculado pelo PROCON de São Paulo e o de EESE, equivalia a 71% do salário mínimo. No fim de agosto passado, chegou a 98%. No período, os produtos da cesta básica aumentaram 52% e o salário mínimo, pouco mais de 10%. Além do aumento da insegurança alimentar, o alto desemprego e a queda da renda nos últimos anos fez explodir o número de favelas no Brasil. De acordo com dados do IBGE, em 10 anos, o total de aglomerados subnormais, como favelas e palafitas, por exemplo, mais que dobraram em número e presença nas cidades brasileiras. Na política, o pedetista Ciro Gomes causou alvoroço ao declarar que estava seguro de que o ex-presidente Lula havia conspirado para que Dilma Rousseff fosse retirada do cargo no impeachment de 2016. Em reação, o Lula chamou Ciro de ignorante e sugeriu que o político que foi infectado pelo coronavírus em outubro de 2020 tenha tido sequelas cerebrais da Covid. Dilma foi ao Twitter desmentir Ciro. Abre aspas, mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele, Ciro, é que usa esse método há muito tempo e continua quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Fecha aspas. Foi o que afirmou a Dilma. Mas, afinal, o que quer Ciro Gomes com esse ataque? Confira aqui no Yahoo a coluna do Matheus Piccionelli, que explica a provável estratégia do pré-candidato do PDT à presidência em 2022. O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, foi afastado das atividades relativas à gestão de pessoas na instituição. Com a decisão da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, Camargo está proibido de promover atos como nomeação, exoneração e transferência de servidores, além da contratação de empresas terceirizadas. O presidente da Palmares também está proibido de promover intimidação ou assédio pelas redes sociais contra servidores e ex-servidores da Palmares. As denúncias de assédio moral não são recentes na Fundação Cultural Palmares. Segundo relatos de servidores à agência Alma Preta, desde os primeiros contatos dos funcionários e ex-funcionários com Camargo, ele constantemente promovia terror psicológico durante os diálogos. As questões ideológicas e partidárias também geravam apreensão entre os funcionários, que relataram ter medo de serem associados à esquerda. Alguns tiveram até que recriar as redes sociais, deixar de seguir pessoas e mudar o comportamento no ambiente virtual para não serem perseguidas pelo presidente do órgão. Com a decisão da Justiça do Trabalho, Camargo deixa apenas de fazer a gestão do pessoal, mas o pedido do Ministério Público do Trabalho de afastá-lo da presidência da fundação não foi atendido. Após sumir do radar por aproximadamente um ano. Jack Ma se manteve discreto desde que fez um discurso em outubro do ano passado em Xangai, criticando reguladores financeiros chineses. Embora Ma tenha feito um número limitado de aparições públicas na China depois disso, o sumiço do dono da Aliexpress havia causado rumores até sobre a sua possível morte. Mas, de acordo com a agência internacional Reuters, o empresário está atualmente em Hong Kong, onde fez uma reunião com vários diretores das suas companhias e aproveitou para encontrar com outros parceiros empresariais na região. Será que agora saia tão esperada e arquivada IPO da empresa? Eu sou a Luciana Piotto e esse foi o seu resumo de notícias da semana. Até o próximo sábado. Tchau, tchau!